Você que chegou agora hoje, queridíssimo endocrinologista, a doutora Andressa Heimscher com a gente. Bem-vinda mais uma vez. Prazer tê-la aqui. E vamos para uma pauta gostosa, uma pauta legal, uma pauta informativa, uma pauta importante. Afinal, hoje, o que eu acho que a gente busca é qualidade de vida, saúde, né? A gente sabe que a estética caminha junto, mas que a nossa saúde está em primeiro lugar. E que muitas vezes, algumas escolhas que a gente faz momentâneas, assim, a gente está pensando somente na estética e esquece que depois a gente vai colher um resultado lá na frente da saúde. Exato. E assim, a grande preocupação que eu vejo, e assim, e ainda bem que eu tenho visto isso, são que as nossas meninas, né, a gente se preocupa muito com o futuro, né? Sim. Então, a pauta de hoje é a gente se preocupar com o presente e com o futuro. E essa é a história, pra gente não chegar na parte da menopausa despreparadas, né? Certo. Então, hoje, a gente está plantando pra colher lá na frente. Perfeito. Então, a ideia da pauta hoje é a gente poder entender todo esse mecanismo hormonal pra que a gente possa, né, justamente se preparar. Então, hoje é pra gente fazer as malas, pra que no futuro a gente tenha uma mala bem preparada. Só que eu vou deixar uma pergunta pra você logo no início, minha, mas que você só vai me responder no final da pauta. Tá, já. Que é o seguinte, a gente fala muito desse preparo para uma fase futura, de uma possível modulação ou uma reposição hormonal. Mas a gente tem visto hoje mulheres muito jovens com hormônios e exames parecidos com o de mulheres que já estão numa idade mais velha. ou por uma carga de estresse muito grande no trabalho, ou por dificuldades e um desequilíbrio hormonal muito grande, né? Por um sobrepeso, muitas vezes, que acontece. Então, no final da pauta, você vai me responder se você é contra ou a favor de uma modulação ou uma reposição hormonal numa idade jovem. Ok? Deixei a minha pergunta no final da pauta, a doutora Andressa vai contar. Vamos, então, pro primeiro mito ou verdade na tela. Primeira pergunta, mito ou verdade? Olha lá. Alterações hormonais levam a mudanças do formato do corpo. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Tem alteração hormonal, a gente pode ter alteração na composição corporal. Exato. E aí, a gente tem que entender aqui que a gente está colocando no mesmo saquinho várias alterações hormonais, né, Carol? Então, a gente está falando de alterações de cortisol, a gente está falando da menopausa, e a gente está falando também de alterações da tireoide. Cada uma delas pode causar um tipo de alteração hormonal, uma de alteração do formato do corpo. Entendi. A gente tem um slidezinho que eu trouxe, eu acho que a gente consegue colocar. Primeiro slide, mas está no ponto? Se a gente não consegue colocar, eu vou antecipando. Então, assim, por exemplo, a chegada da menopausa, ela coincide também a partir dos 30 anos e a partir dos 30 anos até a chegada da menopausa, a mulher e o homem também, mas na mulher a gente vai perdendo massa muscular. E existe uma taxa de perda muscular em torno de 1% ao ano. E coincide com a redução dos hormônios de forma progressiva, fazendo com que o nosso metabolismo vá gastando menos caloria. Com isso, existe uma tendência de acúmulo de gordura na região abdominal. E além disso, estudos indicam que as células de gordura passam a ficar mais glutonas, mais com vontade de acumular gordura na região do abdômen. Eu vou aqui pegar a minha rainha mágica. Por isso que você fez uma maçãzinha. Exatamente. Porque muitas vezes a mulher sai do formato de pera, que é o formato mais comum de acúmulo de gordura subcutânea, aquele acúmulo de gordura embaixo da pele. E a gente passa a acumular gordura na região do abdômen, na região mais alta, que é o que a gente chama de formato de corpo em maçã. E aí, a mulher acaba notando que ela vai afinando o braço, vai afinando coxa e vai ganhando gordura nessa região abdominal. Então, muitas vezes a gente também tem, por exemplo, alteração do cortisol, que faz isso. É notório quando a gente tem mulheres que têm excesso de cortisol, existe aumento da resistência da insulina e aumento da resistência insulínica faz com que a gente ganhe gordura na região abdominal. E isso faz com que a gente tenha mudança do formato do corpo. Com a tireoide, é um pouco mais, não chega a ser tanto aumento da gordura na região abdominal, mas existe um aumento da circunferência como um todo e do cúmulo de gordura no corpo como um todo. Pode acontecer. E abaixa a testosterona também. Exatamente, pode acontecer também. Então, o que a gente percebe? Que alterações hormonais, elas se refletem no corpo. E aí a gente vai ter uma dica. Mudança do corpo, o que a gente tem que lembrar? Que pode ser alteração hormonal. Tá na dúvida? Procura o endocrinologista, o seu clínico ou o seu ginecologista. Conversa também com o seu nutrólogo, com o seu nutricionista. São profissionais que podem te ajudar a tirar essa dúvida. E aí, a minha pergunta agora é a seguinte, doutora Andressa. Entendemos que esse quadro pode acontecer. Existe algo que no nosso dia a dia a gente consegue evitar que ocorra uma alteração hormonal? Por exemplo, levar uma vida saudável diminui a chance de um desequilíbrio hormonal? Existe, Carol. Agora sim, existem doenças que infelizmente a gente não tem como brecar. Como controlar. Por exemplo, uma alteração de tireoide ou uma alteração de suprarenal que leva ao desenvolvimento de um aumento de cortisol. Ou então a própria menopausa, infelizmente a gente não consegue frear. Mas a gente sabe que, por exemplo, se a gente consegue manter uma massa muscular de forma estável ou ganhar um pouco de massa muscular a partir dos 30 anos, a gente consegue fazer com que o nosso metabolismo se mantenha estável e que esse acúmulo de gordura abdominal, ele seja retardado, reduzido ou evitado. Então isso já é uma grande dica? Com certeza, com certeza. Então, a gente manter uma alimentação equilibrada com baixo teor de gorduras, né, ou gorduras adequadas. Então, controlando o valor calórico do que a gente está ingerindo é essencial. E aí, eu queria contar uma historinha que eu sempre conto para minhas pacientes. Porque é assim, se a gente pegar uma menina de 15, uma mulher de 25, uma mulher de 35, 45 e 55 e a gente der a mesma quantidade de comida, a de 15 e a de 25 emagrecem, a de 35, 45 e 55 tendem a engordar com a mesma quantidade de comida. Porque existe uma tendência do metabolismo da mulher de ficar, não é mais lento, mas de gastar menos caloria. Porque a gente tende a perder músculo e com essa redução hormonal. Então, assim, meninas que estão em casa, não é que a gente vai tender a ter que comer menos, mas a gente vai ter que tender a se cuidar mais. Tem que tender a se cuidar mais. Perfeito, perfeito. Você já quer fazer aquela brincadeira agora ou vamos para a próxima? Não, eu posso fazer. Vamos então para a nossa ilustração. Enéas, querido, por favor. Doutora Andressa trouxe hoje uma coisa assim, eu diria, inusitada. Gente, parece uma espaçonave, né? É. Eu posso fingir que é minha barriga? Pode, pode sim. Então, peraí, só vou tomar cuidado que isso aqui não cair. Então, assim. Isso aqui é uma barriga. É, isso aqui parece uma barriga. É, assim, exatamente. É isso mesmo, eu não estou grávida. Exatamente, eu não estou grávida. Não é uma barriga de gravidez. A cara está cheia de... É isso mesmo. Isso é uma barriga, tá, gente? É uma barriguinha. É uma barriga. Tá perfeito, Carol, lindo. É isso que eu queria. Você combinou ainda com a roupa laranja. É isso que eu queria. Vira a barriga para cá agora, Carol. Aí agora, cuidado para não cair. Gente, pensa que a minha espaçonave é... Nós vamos virar a barriga agora para o público. Finge que a gente fez um corte na minha barriga. Perfeito. Os meninos vão mostrar, eu vou sair aqui para ficar na frente aqui. Gente, amei. A Carol entendeu minha pauta. Entendi tudo. A doutora Andressa pira, a gente pira junto. Gente, amei. Virei a barriga. O que tem dentro da barriga? O que tem dentro da barriga? Gordura. Tem gordura. Porque ela está desse tamanho, não tem bebê, né? Aqui não tem bebê, então tem gordura. Tem gordura. Tem músculo, tem pele. Não tem problema, estão caindo várias bolinhas. O que são essas bolinhas que estão caindo? Gordura. Gordura. E olha que interessante. Dentro é um tamanho de célula de gordura. Espera aí que eu tenho... Aqui ajuda. E fora é outro tamanho de célula de gordura. Sabe que tem diferença? E sabe qual é a diferença maior? Dentro, a célula de gordura é maior e mais inflamatória. Tá. E fora, a célula de gordura é menor e menos inflamatória. É como se as células de gordura de dentro, elas produzissem substâncias mais inflamatórias que aumentam o risco de problemas cardíacos. Então, por isso que a gente diz que a gordura visceral, que é essa, é mais perigosa do que aquela que está embaixo da pele. Exatamente. Só que a gordura embaixo da pele é a do formato de pera, que pode estar no abdômen menos, mais na coxa, mais na região do bumbum e quadril. Certo. A intraabdominal, que é a gordura maior, é a mais inflamatória. É aquela que o abdômen é durinho, é a dos meninos. É aquela que o menino faz força. E tá durinha a barriga. E tá durinha a barriga. Nossa, você não tem barriga, não tem gordura. Mas tem. Porque ele aperta e aí, né, tem pele e tem músculo. Já quando a menina faz a força na barriga, o músculo tá lá embaixo. E tem uma, tem um, 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 um gordinho. É, é. Um gordinho. Uma pochadinha, uma pochadinha. E na coxa, a mesma coisa. E aí, vamos fazer a celulite, Carol? Como é que é a celulite, doutora Andressa? Dá pra fazer a celulite com isso aqui? Ou a gente mostra depois a celulite. Então, já volto pra você mostrar a celulite. Ótimo. Vocês viram, a doutora Andressa pira, gente, nessas ilustrações. Mas eu achei legal que você trouxe isso. Eu amei. E aí, além de mostrar a celulite, depois você vai contar pra gente o que que é mais difícil, então, de mudar e de diminuir. A gordura visceral ou a gordura que tá embaixo da nossa pele? Embora essa seja mais perigosa pra nossa saúde, essa detona a nossa estética. Exatamente. E a gente também não gosta. Exato. Então, vamos ser sinceras. Também não vamos tapar aí com a peneira o negócio. Essa daqui faz mal pra saúde. Mas essa daqui deixa a gente mais feia. A gente não pode ter nenhuma das duas. Doutora Andressa vai contar pra gente como é que é a tal da história da celulite. E aí? A celulite, Carol, é a gordura subcutânea, né? É essa a gordura? Não. Não. É essa aqui. É a subcutânea. É a embaixo da pele. Ah, é. Essa é a visceral. Exatamente. É a que tá embaixo da pele. Então, olha só. Vamos colocar gordura subcutânea aqui? Coloca um monte de gordura aí. Tá? E aí, quando a gente joga embaixo da pele, olha o aspecto. Ah, e olha a celulite aqui. Olha a gomboza. Olha aqui. Menina, você conseguiu fazer a celulite. Isso aqui é a celulite. É. Então, onde tem celulite, tem gordura? Uhum. Sempre. Exato. Mais retenção de líquido. Então, por que mulheres magras têm celulite? Porque tem um pouco de gordura subcutânea. Todos nós temos gordura subcutânea. Gordura subcutânea é proteção também. Então, para aquelas meninas, tipo a Sabrina, que tem o bumbum lisinho, não tem gordura ali. Tem pouca gordura. Sempre tem. A célula de gordura, ela pode estar murchinha. Você vê que célula de gordura é órgão endócrino, Carol? Ela produz hormônio. Ela produz hormônio de saciedade para o cérebro. Como assim? Uma gordura produz hormônio? Exato. A célula de gordura, ela produz vários hormônios. Quando ela está vazia, ela produz hormônio de fome. Quando ela está cheia, ela produz hormônio de saciedade. Então, normalmente, quem tem... Vai, pensa. Vai que o bumbum da Sabrina, ela está produzindo hormônio de fome. De fome. Mas como ela come muita fibra, o que acontece? Bloqueia... E da saciedade. Exatamente. Gente, já pensaram nisso, gente? Nunca pensei nisso. É, pode ser isso. Que máximo. Então, assim, todos nós nascemos com quantidades de depósito. É a nossa dispensa. Mas ele não tem só função de, como se fosse um armário, abre o armário, guarda a gordura lá dentro e fecha. Não. Célula de gordura é extremamente dinâmica. Elas são a parte mais importante... Uma das partes, né? Não é a parte mais importante, mas é uma das partes mais importantes da regulação do metabolismo. Como um todo. Então, quando eu falo que uma célula de gordura é grande e produz fatores inflamatórios, ela também sinaliza para o meu cérebro que ela está cheia e que o meu organismo está inflamado. Quando eu falo em síndrome metabólica, que aumenta risco cardíaco, é porque ela está liberando fatores inflamatórios que aumentam o risco cardiovascular. Infartos que aumentam o risco, por exemplo, de ter problemas cardíacos no futuro. Menina, doutora Andressa, eu sou chocada. É. Só com essa barriguinha aqui que parece de grávida, mas na verdade é gordura. A gente viu, você já explicou um monte de coisa. Daqui a pouquinho perguntinha do público. Então, vamos só para o próximo mito ou verdade? Já, já a gente volta para a barriguinha. A gente vai precisar voltar para ela nesse mito. Nesse mito também? Então, vamos lá. Mito ou verdade na tela. Ah, não, esse não. Então, todas as mulheres podem fazer reposição hormonal. Isso é mito ou isso é verdade? Atualmente, Carol, isso é mito. Tá. Então, eu vou contar por quê, gente. Na verdade, quando a gente põe mito ou verdade, a gente é um pouco extremo nas respostas. É um depende. É um depende. É um depende. Eu vou explicar o porquê. Se você me perguntasse isso para mim, vai, há 15 anos atrás, eu ia dizer assim, sim, Carol, quase todas as mulheres podem fazer reposição hormonal, exceto se ela tem alterações ou histórico de câncer de mama, câncer de endométrio, riscos de tromboembolismo, risco de ter problemas de coagulação, problemas de trombose, né? Só que aí, o que aconteceu? Mais ou menos, no ano 2000, 2002, saíram grandes estudos explicando que os riscos da reposição hormonal podiam superar os benefícios em determinados casos, como, por exemplo, riscos de trombose. E aí, a gente passou, toda a comunidade médica internacional passou a enxergar a terapia de reposição hormonal com um pouco mais de cuidado e de critério, o que foi muito bom. Ganhou um joinha e eu digo por que isso. Porque a gente passou a ter muito mais critério na hora de indicar a terapia de reposição hormonal para as mulheres. Certo. Então, hoje em dia, a gente passou a enxergar a terapia de reposição hormonal num contexto da menopausa. O que eu quero dizer para as meninas que estão em casa? Que na hora que a gente se programa para entrar na menopausa, a gente vai tratar a queixa da paciente. Quer ver um exemplo? Se a paciente tem osteoporose, mas não tem queixa, por exemplo, de secura vaginal ou perda da libido, a gente vai tratar a osteoporose. Se a paciente não tem osteoporose, mas tem queixa de perda da libido, a gente vai tratar a perda do libido. É o que a gente chama de terapia voltada ao alvo. Certo. Então, a queixa da paciente que vai determinar aonde eu vou agir. Se ela tem fogacho, que é aquele calorão, a gente vai tratar o calorão. Agora, se ela tem sintomas gerais, perda de memória, secura vaginal, perda da libido, se ela tem uma queixa generalizada. E até uma síndrome metabólica. Uma síndrome metabólica associada, a gente vai pensar em terapia de reposição hormonal, desde que ela não tenha contraindicações. Então, vamos às contraindicações. Então, câncer de mama, por exemplo, alguns históricos de câncer de mama, câncer de endométrio. E aí, a gente pode ter histórico de tromboembolismo. E aí, existem algumas indicações específicas, que são meus colegas ginecologistas, que eles acabam contraindicando ou não. Mas, em geral, eu acho que eu expliquei aqui na visão minha de endocrinologista. Perfeito. Perguntinha do público, então. Olha lá. Quem escreveu pra gente, tá quase pronto. Vamos ver, porque as perguntinhas de reposição hormonal são muito boas, hein? Silvana, um beijo. Olha lá a foto dela, que linda, sorridente. Vamos lá. Quais hormônios as mulheres na menopausa, com varizes e secura vaginal, podem usar? O que é importante, então, voltar a oferecer pra essa mulher nessa fase? Então, uma coisa que ela chamou a atenção foi a questão das varizes. Então, assim, varizes, primeira coisa, avaliação com o colega vascular, porque, assim, pode ser só varizes e pode ser varizes com tendência à trombose. Então, a grande questão é a gente saber se ela tem alguma tendência à trombose. E a gente tem um quadradinho de exames, eu brinco, que é assim, é um pacotinho de exames que a gente faz pra saber se ela tem risco de ter trombose. Existem algumas mutações que as pessoas têm, que elas são mutações que fazem com que a pessoa tende a, por exemplo, fazer trombose de perna, fazer aquela trombolismo, tromboembolismo venoso. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Existem exames, então, que podem mostrar? Existem exames de sangue que a gente faz essa avaliação. Então, assim, colega vascular deu ok, beleza. O que a gente tem que fazer? A gente pode usar o estrógeno, que ele é em gel, na região, daqui, da região próxima da coxa, né? Da coxa. A gente pode usar, né? Da coxa. Que é importante, que não tem absorção pelo corpo, né? A gente pode usar só uns lubrificantes vaginais, né? Então, são só lubrificantes mesmo. E a gente pode fazer a terapia de reposição hormonal clássica, que é com estrógeno e é com progesterona, que ela pode ser cíclica e ela pode ser contínua. E aí, vai depender da conversa com o paciente, né? Então, assim, o mais importante, no caso dela, que tem varizes, avaliação com colega vascular, pra a gente ter um ok. Ok, pode usar e a gente define. Se não puder usar, a gente pensa em tratamentos alternativos. Tirando aqui, que ela tem aí, de repente, uma tendência a desenvolver tumores, né? Como você falou, de mama, de ovário. Exato. Então, tem que descartar essa parte de testórico na família. Exatamente. A gente tem que descartar essa parte de tumor. Tando que, e eu sempre falo isso, gente, eu sou endocrinologista, eu tô aqui dando uma mão na pauta, né? Os colegas de ginecologista são os caras. Eles que vão fazer toda a indicação, porque são eles que examinam, são eles que vão indicar e, assim, eu dou uma mão, eu ajudo, né? É, porque eu acho que a gente tem que caminhar junto, que é bacana pro paciente, né? Eu acho assim, a gente caminha de mão dada como uma equipe multidisciplinar, né? Mas, assim, jamais de maneira alguma, eu, Andressa, tô falando por mim, né? Eu trabalho, nunca trabalho sozinha. Eu sempre tenho meus amigos ginecologistas e o ginecologista que é a minha paciente preferir pra gente trabalhar de mão dada, né? Isso é muito legal. Eu acho que é conversar com essas especialidades médicas, né? Exato. Pra todo mundo, né? Nesses casos, todos os pacientes, e eles trocarem essas informações... Exato. A gente troca figurinhas, é gostoso. É legal, né? É gostoso. Principalmente pra quem ama medicina como você. Ah, é muito gostoso. Vamos lá, próximo mito ou verdade na tela. Olha lá. Mito ou verdade? Eu sabia que ia chegar nessa pergunta importantíssima. DHEA acelera o metabolismo. Chegou o momento. Mito ou verdade na tela. Será que o DHEA, então, vai acelerar o nosso metabolismo? Primeiro me diga. É mito ou é verdade? É depende. Depende? É, ainda depende. Ainda depende. Ainda depende. É, depende. É, pois é. Essas respostas... Ele nem pode acelerar, nem desacelerar. Na verdade, ele não tá nem compro... Ele não tá comprovadíssimo. Ah, vamos lá. Então, assim. Tá, vamos lá. Coisas médicas, né? Do mundo médico. Então, assim. O que que acontece? A gente precisa de vários estudos ao longo de vários anos comprovando a mesma hipótese pra gente dizer nas sociedades médicas que, sim, o DHEA acelera o metabolismo. Então, é assim. Só que a gente tem vários estudos de algumas revistas dizendo que o DHEA em cobaias e em ratinhos, ele tende a reduzir gordura visceral, que é a célula de gordura grande. E aí, com isso, ele tende também a reduzir massa gorda, a aumentar massa magra e também ele tem uma tendência de acelerar metabolismo. Em humanos também foi visto isso. Só que a gente precisa construir uma evidência sólida com relação a isso. E uma evidência sólida é construída com diversos estudos. Então, assim, por isso que ganha é o depende. Mas a gente sabe que existe uma tendência de tomar que no futuro próximo a gente tenha vários, vários, vários estudos dizendo pra gente, assim, legal, o DHEA é o DHEA. É tudo de bom. É tudo de bom. Então, é por isso que ele não é aprovado no Brasil. Exatamente. Porque faltam comprovações científicas. Exatamente. Por isso que a Anvisa, ela não liberou ainda, por conta disso. Certo, certo. Mas o que eu quero passar pra quem tá em casa é o seguinte, o que a gente sabe do DHEA? E isso é uma coisa muito bacana. O DHEA, ele é conhecido como se fosse um hormônio mãe, porque ele é um hormônio que ele é produzido na suprarenal, deixa eu pegar aqui. Aqui é a nossa glândula. Então, a suprarenal, que ela fica em cima do rim. A suprarenal, ela é uma glândula de gordura e é uma coisinha pitititica, só que ela produz vários hormônios. Ela produz aldosterona, que controla a pressão. Ela produz cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, entre aspas, que ele faz outras coisas. E ela produz hormônios masculinos e ela produz esse precursor, que é como se fosse um começador de hormônios, que é o DHEA. E é por isso que a gente usa o DHEA, por exemplo, em mulheres, porque ele dá origem a diversos hormônios, tanto masculinos como femininos. E aí, o que que acontece? A gente sabe que no envelhecimento, a suprarenal perde, vai perdendo a capacidade de produzir DHEA e que aos 70 anos de idade, a pessoa produz 25% do DHEA que ela produzia quando ela era jovem. Ou seja, se você produzia 100, quando você está com 70 anos, você passa a produzir 25%. E que impacto isso tem na vida da pessoa? E aí, é que a gente, correlacionando, a gente sabe que o metabolismo do paciente idoso é mais reduzido. Será que é porque perdeu massa muscular? Será que é porque reduziu o DHEA? E aí, a gente tem estudos mostrando que a reposição de DHEA aumentou a massa muscular, aumentou o metabolismo desses pacientes idosos e é por isso que sugere-se que o uso de DHEA possa aumentar o metabolismo. Que legal, doutora Andressa. Agora, te interrompendo um minuto, mas não só o envelhecimento, mas eu acho legal a gente tocar nesse assunto. Mulheres jovens já têm um DHEA muitas vezes reduzido. Algumas mulheres sim. O que leva a isso? A gente não sabe ainda. Às vezes até uma capacidade da suprarenal delas já vem reduzida desde sempre. É um mundo essa questão do estudo do DHEA hoje, Carol, principalmente porque é um hormônio que a gente voltou os olhos muito recentemente. Porque a gente tem visto em cobaias, tem estudado em ratinhos e muito recentemente a gente tem estudado em humanos também. Eu fui ver as evidências, tem uma aula super boa que é de 2002. Então, se a gente for pensar, tá, 2002, nós estamos em 2016, mas gente, mas não tem 20 anos a evidência. Entendi, entendi. Então, assim, é muito recente, não tá falando de uma evidência de 50 anos. Hoje, qual é a sua opinião falando aí de mulheres jovens? Porque a mulher, como você explicou, numa fase talvez mais madura, a gente sabe que isso vai acontecer naturalmente, mas poxa vida, mulheres jovens estarem passando por esse problema antes da hora também não é algo legal, né? Sim, o que que eu acho, Carol? Vamos lá. A gente tem as recomendações formais das sociedades. Então, assim, Sociedade Internacional de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o que que essas sociedades vão recomendar? Pelo padrão, a gente tem estudos grandes indicando grandes benefícios, estudos com muitos pacientes? Não, infelizmente a gente ainda não tem. Então, na indicação formal, o DHEA, ele não tá escrito assim, nossa, o DHEA é opção. Não, infelizmente não. Mas o que eu acho é assim, hoje a medicina permite uma individualização com base na pessoa pra pessoa. O médico, ele vai analisar a paciente, ele vai conseguir avaliar pra ela se ela vai ter benefícios ou não. Inclusive, assim, a gente não tem a possibilidade de trazer medicamentos de fora pra poder utilizar se o médico, ele se responsabilizar pela prescrição. Então, eu acho que assim, é do julgamento clínico de cada médico que avalia o paciente a necessidade de achar que aquele medicamento é necessário pra cada paciente. Então, cada caso é um caso. Exatamente, cada caso é um caso. Se o doutor avaliar que existe a necessidade de fazer uma reposição especial pra paciente, com certeza ele vai conversar com a paciente, ele vai pesar os riscos e benefícios, ele vai decidir o melhor tratamento pra ela. Então, você acabou de responder a minha primeira pergunta do início da pauta. Perfeito. Se você é a favor ou não, depende. Depende, eu acho que depende, eu acho que depende do caso que você tem na mão. Eu sempre falo isso, é necessário uma avaliação global do paciente. O paciente não é um exame de laboratório. Não adianta chegar aqui com um exame e falar assim, um exame tá alterado. Não, eu preciso olhar, eu preciso pesar, eu preciso pegar na pessoa pra poder entender. Eu preciso conversar com o meu colega, todos nós precisamos ter uma avaliação global. Então, não adianta só ter uma regra escrita ou não ter uma regra. Eu preciso olhar, olho no olho com a pessoa e definir caso a caso, né? E fazer o correto, né? Que é o que a gente busca fazer todo dia. E dar o resultado muitas vezes, que é o que o paciente tá esperando. Perfeito. Não deu resultado, então peraí, vamos voltar. Exato. Isso não era o momento agora. Exato. Entendi. Buscar fazer o certo e o melhor pro paciente. Acho que esse é o recado da pauta. Então, quando a gente fala em reposição hormonal, não tem só mito e não tem só verdade. Tem muitos dependes aqui. Exato. Tem muitos dependes. É cada um. Exato. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Então, assim, saiba os contras, né? O que não pode, o que é contra. E, se você não tem nenhum contra, converse com o seu médico. Converse com o seu médico. Converse com o seu ginecologista. Converse com o seu clínico, com o seu endócrino. Converse com quem você confia, com o seu profissional de saúde favorito. Converse com ele. É a melhor opção. Tá aí. E fica esses olhinhos brilhando de quem ama a medicina e pratica a medicina. Com cautela, com segurança, com responsabilidade. Adoro sempre quando você está aqui. Doutora Andressa Reimscher, endocrinologista. Você encontra o trabalho dela no Facebook, Endocrinologia em Dia. Ou no Instagram, arroba Endocrinologia em Dia. Você também pode mandar mensagem, segui-la. E saber tudo do trabalho, que a doutora Andressa é sempre fantástica. Te espero. Vamos ver as perguntinhas que chegaram hoje pra gente definir a próxima pauta? Ótimo, vamos sim. Eu sei que você olha e que você responde com todo carinho. Um beijo.